Continua a movimentação nos cemitérios, visita liberada, mas com medidas de segurança por conta da pandemia. Este ano sem missa, as famílias que vieram se reuniram para momentos de oração, nos túmulos, jazigos e no cruzeiro. E aqui eu tenho meu avô, a minha avó, enterada aqui, e fazer a nossa parte de cristões que vai ser o fim de todos nós. Muita gente aproveitou a parte da manhã para trazer flores e acender velas para o ente querido. Vir ao cemitério é uma maneira de ficar mais próximo do familiar ou do amigo, é amenizar um pouco a saudade. É importante, depois a pessoa fez parte da nossa vida e nós temos que vir visitar. O dia 2 de novembro é decretado o feriado nacional em comemoração ao dia de finados. Essa data tem por propósito principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos, que já se foram, para a comunidade católica, rezar pela alma deles.